Mulheres de vários países se manifestam nas redes sociais em solidariedade à primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marim. O movimento se deu depois de a Premier ser criticada por vídeos em que ela aparece dançando bem animada numa festa. A gente está colocando na nossa live essas imagens. A Sanna Marim, inclusive, teve de fazer um teste de drogas, mesmo negando ter qualquer substância ilegal, mesmo tendo negado ter usado qualquer substância ilegal. Nas redes sociais, várias mulheres prestaram solidariedade, usaram a hashtag Solidarity with Sanna e postaram vídeos dançando em festas, além de frases como Continue dançando, Sanna, e a dança cura. Sanna Marim é a líder de governo mais jovem do mundo, tem 36 anos de idade. Estava na casa dela, estava com amigos e tal, o contexto é esse, não tem... A questão era que a música também, ela fazia uma alusão à droga, não sei o quê. Mas ela não se negou a apresentar esse teste toxicológico e muitas mulheres falam justamente em machismo, né? Ah, claro! Lembra do Boris Yeltsin dançando, gente? Completamente bêbado, né? Lembra? Completamente bêbado. Isso! E aí era engraçado... A Sanna provavelmente tomou uns Billy Nights ali também, estava numa festinha com amigos em casa, qual é o problema? Qual é o problema? Tudo bem, é uma cena que a gente não está acostumado a ver, né? Uma típica festa de jovens num apartamento, fazendo jovens isses em frente à câmera, dançando juntos. E postando coisas, é normal, hoje em dia faz isso. A gente deve ter um monte de vídeo desses aí. Com certeza. Não tem problema nenhum. É que ela é uma mulher jovem e ótimo isso, se comporta como uma mulher jovem de verdade. Bobagem. É o Finlândia, né? Vocês não têm mais problemas, não, para se preocupar? Não. Realmente? Não. Não. Tá bom.